Então aí a pergunta da Jaqueline, como fazer essa massagem? Então essa massagem você pode pegar com as duas mãos debaixo da batata da perna, né? Você apoia e você faz movimentos de apalpamento e massagens. Pega por baixo e vai massageando, apalpando, sentindo horário, sentindo anti-horário. Você vai pra lá e pra cá, faz alguns esfregaços pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, de uma forma suave, delicada, porque dói bastante esse lugar e irradia tudo, né? Vamos imaginar que o braço aqui seja, seja ali a panturrilha, né? Então você vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, na panturrilha. Tô fazendo o meu braço, mas na panturrilha, tá? Pra lá, pra cá, movimentos suaves, com creme, né? Lembrando, o ideal, pelo menos eu gosto de fazer sempre isso, com o uso de um creme, né? Você adquire um creme de boa qualidade pra ver um bom deslizamento, né? Não vai colocar o seu cliente numa dor extrema, porque dói muito. Então você acha o ponto de tolerância de dor, pergunta pra ela, né? Ou pra ele, dá pra aguentar essa dor desse jeito? Ah, dá pra aguentar. Não, assim não dá, Roberto, você tá doendo demais. Então você alivia a carga do apertão, né? Da massagem, e faz a massagem. Pra lá, pra cá. Isso tudo vai desbloquear a panturrilha. Vai desbloqueando a panturrilha, né? Desbloqueando a panturrilha, né? Que a panturrilha vai tá aqui. Isso vai começar a facilitar a facite plantar. Quase um trocadilho aí, facilitar a facite. E aí você vai começar a desbloquear, desbloquear todo o seu sistema. E com isso vai ajudar também a descalcificar o esporão. Nós temos casos de ele até regredir. Quem tem esporão pode até regredir com tudo isso. Ok? Então essa resposta que eu tô dando aqui pra Jaqueline, e os movimentos são movimentos contínuos, né? Pra lá, pra cá, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra trás, pra lá. Faz movimentos iguais. Não faz tudo pra cá ou tudo pra lá. Faz movimentos contínuos, né? Você pode finalizar o movimento jogando pra cima, né? Favorecendo o sistema circulatório. Favorecendo o sistema circulatório para a perna. Lembrando que como você vai trabalhar o sistema circulatório, vê com o seu cliente, com a pessoa, se é o seu parente, sua amiga, enfim. Com a pessoa que você tá atendendo, se ela não tem complicações na área circulatória, se ela tem complicações na área circulatória, veias saltadas, né? Risco de trombose, etc. Tem bastante contraindicação contra isso. Então, essa é a resposta pra Jaqueline. Às vezes dói a panturrilha direita e não dói a esquerda. Às vezes dói a esquerda e não dói a direita, né? Ah, mas por quê? Porque isso não tem a ver com o emocional, tá? Facíte plantar, dor na panturrilha, ela não tem a ver com questões emocionais. São questões pontuais físicas, tá? São questões pontuais físicas. Dói mais um pé, dói menos o outro. Pode doer mais o esquerdo? Pode, mas não tem a ver com o emocional. Diferente das outras dores, o pé esquerdo que tem a ver com o emocional. Tá bom? Porque é uma questão do movimento.